Olá pessoal, meu nome é Reginaldo Amorim, sou empresário, sou de São Paulo, faço um curso de inglês da Elisato. Eu tenho o desejo já há muitos anos de aprender o inglês, mas nunca tive a oportunidade. Vim de periferia pobre, não tinha condições nenhuma. E ao passar do tempo, nós vamos deixando os sonhos de lado, vamos deixando as prioridades tomarem conta. E chegou o momento que eu me vi na obrigação de aprender o inglês por causa do meu trabalho. Eu trabalho, tenho uma empresa com os meus filhos e a gente presta serviço para grandes indústrias. E 90%, vou falar que tem quase 100% dos produtos que é utilizado no nosso trabalho, vem de fabricantes estrangeiros. E eu tinha o desejo no meu coração de vir em uma feira na Alemanha, para participar dessa feira, conhecer, ver empresários, tudo. Só que a língua dominante é o inglês, ou o alemão. E eu com pouquíssimo inglês vim para cá, me dediquei bastante nesse tempo de aula que eu tive. Ainda estou nas primeiras aulas, eu estou ainda na parte da pedalada. Eu estudo um pouco mais que eu posso, porque também estou fazendo engenharia, administro a empresa junto com os meus filhos. E no finalzinho do dia, indo para lá para a meia-noite, eu iniciei as aulas em inglês. É o tempo que eu estou tendo. E com pouquíssimas aulas, eu resolvi vir aqui para essa viagem. Não vim com a agência, porque a agência sairia mais caro. E eu vim para a minha conta, consegui fazer todos os intrâmites. E eu estou muito contente, estou muito contente de ter realmente vencido várias etapas. Não foi fácil esses três primeiros dias, mas consegui pegar muitas palavras. Estou assistindo muito vídeos, muito áudio, fazendo aquelas técnicas que a própria Eli ensinou. E eu falo, pessoal, é possível, é possível sim. Se você tem um sonho, vai atrás. Não desanima. Eu vi lá na feira pessoas que até riu, eu tentando me comunicar. Em um segundo, eu fiquei um pouco envergonhado. Mas no segundo seguinte, eu já mudei o meu mindset, já mudei a minha mente. E eu acabei tendo pena daquelas pessoas. Porque as pessoas não conhecem a minha luta. As pessoas não conhecem o desafio que está sendo para estar aqui. Então, no mesmo momento que eu fiquei um pouco envergonhado, eu já mudei a minha mente. E eu já fiquei contente comigo mesmo por estar ali já. Por ter vencido essa barreira. E sair do Brasil, sair de uma cidade onde eu não tinha perspectiva nenhuma. E hoje estou aqui. Vim aqui conhecer os meus fornecedores. Conhecer pessoas que podem, no futuro, me abrir portas de oportunidade. E eu estou contente. Então, eu queria dizer para vocês é isso. Se você tem um sonho, se você quer buscar fluência, quer buscar uma melhora de vida. E o inglês está sendo esse caminho, está sendo a porta. Vai em frente. Vai em frente. Que o mundo é seu.